É a Ete Camargo Aranha, que fica na Moca, na Rua dos Trilhos, foi onde eu estudei o colegial, que basicamente é ali onde eu me formei, né, as coisas que eu gosto hoje, tudo eu aprendi ali, como o molequeiro da escola, ficava basicamente o dia inteiro lá andando de skate, fazia curso técnico de informática, mas basicamente a gente ficava desde as sete da manhã até as cinco da tarde andando de skate o dia inteiro, vagabundiano um pouco, foi uma época muito boa da minha vida.